Fala galera, beleza? Mais um vídeo no canal e dessa vez eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo falando das Eastern Eggs da nova DLC do Armored Kill. É isso aí galera, várias Eastern Eggs nessa nova DLC. E bom, eu não sei se vocês lembram, mas há um certo tempo, há um certo tempo, há um tempo atrás né no caso, eu fiz um vídeo falando das Eastern Eggs lá do mapa Wake Island, que tinha miniaturas de dinossauros lá no Wake Island, e aí eu falei lá da possível chegada de dinossauro no Battlefield 3, mostrei algumas mensagens subliminares e tudo, e olha só o que que veio na nova DLC do Armored Kill, mais um Eastern Egg de dinossauro galera. Então a esperança não morreu, ainda pode vir o modo dinossauro para o Battlefield 3, porque porra, por que que eles iam matar um crânio de dinossauro, um fóssil do crânio de dinossauro no meio do nada, tá ligado? Há um tempo atrás ali eu apertei Start, então vocês podem tomar noção mais ou menos de onde que fica no mapa a Bores Mountain. Agora eu tô pegando aqui o Jet pra mostrar pra vocês, essa Eastern Egg aqui no Death, qual é o nome? Death Valley eu acho o nome dessa faz, que é nesse container aqui ó, tô pulando agora, acionar o paraquedas, aí consegui cair em cima do container, e o Eastern Egg tá dentro desse container, nossa, o Pedro vindo da minha direção velho, caralho, eu tava crente que eu ia morrer agora sim, o Pedro não conseguiu subir aqui infelizmente, ok, olha lá embaixo, tô com uma basura lá pra assustar ele, enfim galera, então o Eastern Egg tá aqui embaixo, tá aqui dentro né, no caso desse container, eu vou tentar pular aqui dentro pra vocês verem, vou tentar ir pra trás e correr pra frente pra eu cair dentro do container, mas é meio complicado, tem várias chances de eu morrer, aí conseguimos galera, tamo dentro do container, mostrar pra falar pra ele ali que eu cheguei, e tá aqui, tem uma mochila aqui cara, você deve tá gostando, porra, o que que tem a ver, não sei isso que é um Eastern Egg, é uma coisa que não aparenta ter nada a ver dentro do mapa, entendeu, e tem uma mochila aqui dentro por algum motivo indeterminado, e isso é um Eastern Egg, o que que quer dizer essa Eastern Egg eu não sei, mas bom galera, agora que a parte começa a ficar engraçada, Gnomos, confira, confira aí, a gente tá aqui entrando na, qual o nome, é, Alboros Montanhe também, mais Eastern Egg nessa Alboros Montanhe, e dessa vez, Gnomos galera, vou pegar o avião aqui, pra eu ir pra lá mais rápido, já já a gente chega lá, aí galera, tamo chegando aqui, em cima da bandeira A, no modo Conquest, tem que ser no modo Conquest, esse Eastern Egg, caímos aqui na bandeira A, lembre-se galera, vai no modo em que eu tô jogando, porque tem alguns Eastern Eggs que só tem certos modos, tipo assim, você vai no Rush e não vai ter, só que no Conquest vai ter, entendeu, então, você vai subindo aqui essa montanha, Tô vendo ali aquela casa, toda fechada, então, vamos abrir ela, com uma bazuquinha, eu vou tacar outra bazuca, aqui do lado, pra vocês fazerem ver o gnomo de frente, aí show, olha ele aqui, velho, olha que louco, tem um gnomo, tá ligado, no meio do mapa, um lugar que aparentemente é trancado, não tem nenhuma entrada, não sei que você quebre com uma bazuca, ou um carro, alguma coisa assim, então aqui o gnominho, uma parada maneira, reparem, ouviram? Na hora que ele morre, ele fala um barulhinho, velho, ele faz um barulhinho, e aqui tem mais, eu tô subindo aqui nessa torre, que está na bandeira antena, eu acho, é a bandeira D, eu só sei disso, no mesmo mapa, vocês podem ver ali o gnominho, então, eu tô subindo aqui nessa torre aqui, pra mostrar pra vocês como chegar lá no gnomo, pulamos aqui já, né, vamos subir nessa pedra, aí, vai subindo que o gnomo está lá em cima, cadê ele? cadê ele? não era lá, ó, aí ele ali, tá vendo? então, vamos chegar aqui perto, pra mostrar pra vocês de perto, e tá aqui, mais um gnomo, viajando, parado, olhando pro céu, vendo as estrelas, muita viagem, esse gnomo aqui, cara, muita viagem, esses esterneggs, não pera, eu fui de treino, eu não consigo entender isso, mas tudo bem, eu vou matar, vou destruir ele, pra vocês verem o barulhinho, reparem só no barulhinho, que ele vai fazer, ouviram, ele faz tipo, uma parada assim, e agora na bandeira, não, na base da rússia, na verdade, no mapa, Armored Shield, aqui dentro desse tipo, desse canhão, tem outro gnomo, galera, olha que loucura, a gente pode ver, que é como se fosse um gnomo, pra ser lançado, tipo um gnomo bomba, olha, tem tipo um canhão aqui, tá vendo, esse, tipo esse canhãozinho, e o gnomo aqui, como se ele fosse, como se ele fosse ser atirado, e agora galera, na, esse aqui, só pode ser, esse esternegg aqui, desses gnomos, só podem ser, essa que eu tô mostrando agora, no modo Team Death Match, ou no Rush, onde seria a bandeira é, olha isso galera, agora temos uma família, de gnomos aqui, muito louco, eu não, não consigo entender, porque que tem esses esterneggs, no modo Conquest, não tem, então caso você queira ver, vai no modo Rush, ou Team Death Match, podem ouvir, eles fazendo barulhinho, quando eles morrem, se liga, eles dão um gritinho, tão ouvindo, muito louco, esses gnomos, até agora, eu não consegui entender, eles parecem gnomos de porcelana, que na hora que ele quebra, parece que é tipo de porcelana, tá aqui, os gnomos, e tem mais isso, vamos matar isso aqui, olha, eles dão um grito, eu achei isso muito engraçado, bom galera, então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, do vídeo, se vocês gostaram, não esqueçam de favoritar, e dar joinha, se você não é inscrito, se inscreva no canal, e os agradecimentos especiais, ao PedroPlay698, que se não fosse ele, não teria esse vídeo, aqui no canal, porque foi ele, que me falou, dos gnomos, dos gnomos, e das outras esterneggs, e ele me mostrou também, ele não me mostrou todos, porque ele teve que sair, e eu estava ansioso, para postar o vídeo, eu falei, pô, vou pesquisar, e vou postar, e vou procurar os outros logo, para postar no canal, já amanhã, no caso do dia 10, então é isso aí galera, está aqui, o vídeo dos gnomos, eu achei da hora, essas esterneggs, eu espero que vocês tenham gostado, e, clique aqui, para ver o último vídeo, que eu fiz, que foi uma gameplay, no mapa, do Armored Kill, jogando com todos os veículos, é isso aí, muito obrigada por assistirem, e até a próxima, tchau!